Fala aí pessoal, beleza? Depois de uma breve pausa assim para o nosso carnaval aqui no Rio de Janeiro, né? Hoje eu estarei aqui falando com vocês um pouco sobre a série que se chama Luke Cage. Você já ouviu falar nessa série? Bom, não é aquela série, aquele Luke Cage não, tá? Quem pode estar levando assim para modificação, mas não é esse nome. Bom, se você não sabe do que é que eu estou falando, já senta então o dedo nesse like aqui embaixo e se inscreve no canal para você ficar por dentro de essas e outras novidades, principalmente no mundo dos filmes, séries e também que estarão saindo no cinema e na Netflix. Bom, essa série, a Luke Cage, ela começa assim meio louco, né? Numa casa assim meio imensa e não sei se você sabe, mas os americanos, ele tem assim desse negócio de casas grandes, né? Diferente aqui de nós aqui do Brasil, que se você mora em algum apartamento aí dessas novas construtoras aí, sabe que na verdade não é um apartamento, né? É um apertamento. Mas, enfim, não vem aqui ao caso aqui agora. E como sempre, nessas séries assim, tem sempre que ter, cara, uma Dora aventureira, né? Agora, deixa eu te fazer assim uma pergunta. Você já pensou assim em ter uma chave que te leve a qualquer lugar do mundo? Claro, que você já tenha visto assim antes. Cara, ia ser para mim muito, muito sensacional ter uma chave assim dessas para mim, né? E com relação assim, os capítulos, eles são divididos assim em 10 capítulos de aproximadamente 50 minutos cada. Ou seja, assim, um padrão normal assim das séries da Netflix. E assim, eu até que gostei dessa série, né? Por ser assim uma série um pouco diferente das que já estamos assim habituados a assistir. Igual assim a última série que eu comentei aqui com vocês. Se vocês não viram essa outra série que eu comentei aqui com vocês, eu vou estar deixando aqui, passando aqui em cima nos cards para você também estar dando uma olhada nessa outra série que é uma série assim totalmente diferente que está assim na Netflix. E você, também já assistiu o Luke K? Deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo. Bom, pessoal, por hoje é só. Vou me despedindo e até o próximo vídeo. Valeu!